O que é mãe? Eu tô na gandaia, Maria. Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia. Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada. Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia. Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada. Pode desligar. Pode desligar. Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada. Pode desligar. 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 Bebeu porque ele vai me levar de nada Sobe a briga, cala a vontade Peço bebeu porque ele vai me levar de nada Tá bom, tem bom, deixa o foco lá Me leva pra casa, o peito da dose Bate, é de burada Tá bom, tem bom, deixa o foco lá Me leva pra casa, o peito da dose Bate, é de burada Me leva pra casa, o peito da dose Bate, é de burada O peito da dose, 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 bate, é de burada